Nossa, esse vídeo aqui é bom, hein? Apenas, apenas. Cachorro mijou no celular. Me... Nossa, bem gritado, né, mano? Bem gritado, mas esse aqui podia ser o meme melhor, né, mano? Podia ter, porra, olha lá. Olha, podia ter feito só um, né? Aqui? Porra, esse meme aqui foi bom, mas podia ter sido o melhor. Memes? Esse vídeo é muito bom. Oh, Richard. Esse vídeo é muito bom. Só vai teando, mano. Ah. Alguém me ajuda, meu WhatsApp tá bugado. Não para, velho, tá muito bugado. Mano, me ajuda. Olha o WhatsApp memes. Ô, velho, não, moral. Tô pensando em desinstalar, tá muito bugado. Ah, cara, já tô ficando com muita... Olha o WhatsApp memes. Escutando o passarinho, ó. Aqui é o sabiá, aqui. Escutando... Mano, todo vídeo que eu venho desse cara acontece com uma desgraça, né, mano? Todo vídeo. Tente achar um erro nesta imagem. Numa show, pois é. Não existe erro em... Erro algum em algo que já é perfeito. Verdade? Lá vem, mano. Vai dizer que vocês não iam pegar, só porque eu sou travesti. Oxi. Ok. Já usei troca, porque Deus mandou... Estão servidos? Rapaziada, servidos? Então, meus amores, eu tô aqui fazendo o meu... Fezãozinho transgênero. O arroz é perfeito. Cadê? Ai. O arroz... Credo, mano. Minhas almôndegas que tô viciando com minha almôndega agora. Ai. Credo, mano. Não. Um detalhe muito da hora, né, mano? O fogãozinho tá em dia. O fogãozinho tá em dia. Piá do céu, piá. Piá do céu. Piá. Piá. Piá do céu. Lá vem. Um talento. Um talento. Um talento, mano. Um talento, esse menino. Pra combinar com o Deco. Ô, esse aqui tá bonito, hein? Toma. Esse aqui tá bonito, hein, mano? Vou usar, vou usar. Só não agora, mas vou usar. Caralho, esse setup de estranho aqui. Caralho. Camerazinha. Mixerzinho. Porra. E rodando Apex ainda. Não, é Apex? É Apex, né? Caralho. Toma. Não, não é Apex, não. É Valorant. Fiquei assim. Clássico. Que lindo. Esse lento ao vermelho. O dedo, o pão inteiro. A gente vai fazer o que lá? Cheirar. Bebendo. Quatro homens. O que tem? Pode não, é? Lá, tavam comemorando o quê? Olha o aniversário dele ali, ó. Aniversário dele. Olha, caro, notei aniversário. Eu tô completando 19 anos hoje. E os quatro faziam no motel. O que todo mundo faz. Espera aí. O que todo mundo faz. Oxe, mano. Os caras foram presos por ir pro motel, mano. E porra essa. Meu Deus, isso aqui... Isso aqui dá medo. Que isso, mano. Nossa senhora, mano. Que porra é essa? Sim, sou herdeiro. Herdeia calvície. Saudade da tua raba coladinha em mim. Nem pra ser herdeiro... De uma... De uma... Empresa de milhões, né, mano? Caralho. Aí, caralho. Agora sim, mano. Agora sim fizeram o videozinho certo. Ó, tem esse aqui também. Cadê? Só isso. Pau. Apenas. Mano.